Caralho, é o patinho Claro que é porra Amo o boicota, pelo amor de Deus Vá, vá, vim, eu te arrasto por ver que te vejo De pé na bamba, dos bravos do batom Tão fudendo pra caramba O L.O. por maldade, tá fudendo pra caramba O P.A. por D.Luca, tá fudendo pra caramba Caralho, por leitão, tá fudendo pra caramba O malvado, por Lala, tá fudendo, tá fudendo Tá fudendo pra caramba, tá fudendo, tá fudendo Tá fudendo pra caramba Mas se tu tiver cansado, o bonde vai te avisar Seu pau é educado, levanta pra tu sentar Levanta, levanta, levanta pra tu sentar Mas se tu não acredito, não me compreendeu Teu pau mal educado, custe o pau mal educado Custe o pau mal educado, custe o pau mal educado Custe o pau mal educado Caralho, agora se torce a água Puta que pariu O pau mal educado, custe o pau mal educado, custe o pau mal educado Custe o pau mal recurso Caralho, por leitão, tá fudendo pra caramba Mas se tu tiver cansado, o bonde vai te avisar Teu pau é educado, levanta pra tu sentar Levanta, levanta, levanta pra tu sentar Mas se tu não acreditou, não me compreendeu Teu pau mal educado, custe o pau maío Que o pau mal educado, que eu não queria comer